Madrugadas Madrugadas no sertão, são bonitas como o que? Os pássaros cantando, anunciando o amanhecer O soma se avermelhado, seus raios brilham na serra Homem da natureza, beleza da minha terra Sou sertanejo, dou estrela, me conduz Sob o lindo céu azul, existe o meu sertão Que tanto adora apreciar suas campinas Sertão, a terra divina que vive em meu coração Sou sertanejo, dou estrela, me conduz Sob o lindo céu azul, existe o meu sertão Que tanto adora apreciar suas campinas Sertão, a terra divina que vive em meu coração